Boa tarde amigo, boa tarde, tô aqui na roça hoje ó, tá bastante quente né, muito quente mesmo. A lagoa que a gente pesca aqui ó, ela chega até a arrear, chegou a arrear um pouco a água. É isso aí amigo, compartilha aí com o post aí, deixa o like aqui ó, vida na roça, tudo de bom. O bezerrinho lá no fundo lá, o bezerrinho malhado, nasceu aí semana passada. A lagoa que a gente pede também ó, a água tá bastante arreada, muito calor né, um dia sinuíssimo calor. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Tchau. Tchau. Tchau.